Vamos agora a quarta notícia, direto do Chile. Lúcia Iriacrit, viúva de Pinochet, morreu aos 99 anos no Chile. Lúcia Iriacrit, viúva do falecido ditador crechileno Augusto Pinochet, morreu nesta quinta-feira, dia 16, aos 99 anos e formou sua família. Sua morte ocorreu três dias antes de uma eleição presidencial polarizada no Chile, em que um dos candidatos defende o legado do regime militar no país. Agora, a quinta notícia, direto da Itália. Itália provoca a veto a turistas do Brasil até 31 de janeiro. O governo da Itália prorrogou, nesta semana, as restrições para viajantes provenientes do Brasil. As regras valiam até 15 de dezembro, mas foram estendidas pelo ministro italiano da Saúde, Roberto Esperança, até 31 de janeiro de 2022. Agora, a sexta e última notícia, direto do Japão. Incêndio em clínica psiquiátrica em prédio de oito andares deixa 27 mortos no Japão. Pelo menos 27 pessoas morreram em incêndio que atingiu uma clínica psiquiátrica na cidade de Osaka, no Japão. Nesta sexta-feira, dia 17, a polícia investiga se o fogo foi causado propositalmente. Esse foi o Jornal do Ed. Espero que vocês tenham gostado. Dá like no vídeo, se inscreva no canal Edevlog e ative o sininho para receberem mais vídeos. Boa noite e até o próximo Jornal.